Como se a situação do petróleo não estivesse difícil o suficiente, a semana passada foi agitada com a queda da produção da commodity na Líbia, que caiu abaixo de 400 mil barris por dia, por causa de uma batalha por ativos de energia e a redução da produção na estatal brasileira Petrobras, causada por uma greve de trabalhadores. Nosso convidado de hoje é o analista de petróleo da PMV, Stephen Brennick. Stephen, da última vez que nos falamos em agosto, você previu mais prejuízos durante o ano para o óleo. A sua previsão mudou desde então ou suas perspectivas permanecem iguais? Como você sabe, os preços do petróleo caíram brevemente para uma nova mínima anual, no final de agosto, e eu esperava mais fraqueza. Em vez disso, tivemos uma pequena recuperação, seguida por um movimento dentro da faixa. Minha perspectiva permanece baixista e ainda espero que a próxima ruptura seja de queda, já que o mercado continua com excesso de oferta e provavelmente teremos um período prolongado de baixos preços do petróleo. A produção de petróleo na Líbia caiu com o aumento das disputas por ativos de energia, enquanto os trabalhadores da indústria brasileira entraram em greve, afetando consideravelmente a produção de petróleo e gás na Petrobras. Será que casos como esse terão um impacto significativo sobre o mercado? Será que eles dão qualquer sinal sobre o cenário para o petróleo? Na Líbia, por exemplo, os problemas com a produção de petróleo têm se arrastado por um bom tempo, e os eventos que desencadearam a mais recente queda na produção poderia escalar para outras áreas produtoras de petróleo do país. É interessante notar que a produção de petróleo da Líbia é de cerca de 400 mil barris por dia, talvez até menos, mas mesmo que ela caísse a zero, ainda teríamos um excesso da oferta mundial de petróleo bem acima da marca de 1 milhão de barris por dia. Portanto, os efeitos ainda são bastante limitados. Quanto à interrupção no Brasil, o evento é visto como temporário e só apoia os preços no curto prazo. Considerando o cenário geral, esses fatores não afetam o preço e o efeito é em grande parte de curto prazo. Você falou sobre um período prolongado de baixos preços do petróleo. Isso também se aplica ao ano de 2016. O que mais podemos esperar em termos de produção? No próximo ano, um aumento modesto na demanda, juntamente com uma queda na oferta de países não membros da OPEP, tornarão o mercado do petróleo mais apertado. No entanto, temos um aumento da produção da OPEP, liderada pelo retorno dos barris iranianos aos mercados de exportação de petróleo. Portanto, o desequilíbrio global deve continuar com um excesso acima da marca de 1 milhão de barris por dia. Além disso, em termos de demanda, tivemos algumas revisões para baixo nas recentes previsões para o crescimento econômico global. Isso provavelmente vai pesar sobre as perspectivas para a demanda de petróleo, juntamente com a força do dólar. A alta do dólar tende a pesar sobre os preços do petróleo e, à medida que nos aproximamos do final do ano, esperamos que a força do dólar continue limitando o preço do petróleo. Em geral, esse cenário de excesso de oferta significa que qualquer recuperação dos preços será temporária e provavelmente será revertida. Nós ainda temos muito petróleo, portanto, não esperem grandes aumentos no preço. Você mencionou o acordo iraniano que entrou em vigor recentemente. Será que isso terá impacto sobre os mercados mais cedo ou mais tarde? Sim. O consenso do mercado é que as sanções serão suspensas no início do próximo ano. E o retorno dos barris de petróleo iraniano será para valer e deve aumentar em 500 mil barris para 1,5 milhões de barris no primeiro trimestre do próximo ano. O acordo nuclear, que já começou a ser implementado, vai gerar uma tendência baixista para os preços do petróleo no início de 2016. Como eu disse anteriormente, será um período fraco para os preços, com potencial muito limitado para a valorização. Stephen Brannock, da PMV, trazendo um cenário não muito otimista para o petróleo. Isso encerra mais uma edição do Commodities Corner, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais notícias e análises do mercado. Até mais!